Fala aí pessoal, aqui é o Terry e esse vídeo aqui é o vídeo das novidades da semana no GTA Online novidades que vão chegar aí amanhã no dia 27 de abril de 2023 essa semana a Rockstar está trazendo um carro de volta que a galera estava pedindo bastante e vai ter vários brindes bem legais relacionados às missões então vamos começar aqui o nosso vídeo então galera, como eu falei, essa semana a Rockstar está trazendo de volta o N.E.C. Rally que o pessoal estava pedindo bastante, quem não conseguiu comprar vai ter a chance agora e ele vai ficar disponível para compra até o dia 3 de maio o carro que vai estar aí no pódio do cassino vai ser o Ocelote Lynx o carro que vai estar aí no pódio do encontro vai ser o Overflod Entity XF e para a gente ganhar ele nós temos que ficar entre os três primeiros em uma corrida aí de ruas em séries por três dias consecutivos e os carros que vão estar na pista de teste são o D-Classe Tulipe, Jim Cacanjo SJ e o Peiote Gasser para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series o carro que vai estar na pista de teste do Rao vai ser o D-Classe Vigeiro ZX agora vamos para os descontos na Legendaire o Entity MT vai estar com 25% de desconto amanhã na Saltern San Andreas o Tulipe M100 também vai estar com 25% de desconto e o Karim Kuruma Blindado vai estar com 35% de desconto propriedades com desconto finalmente aí a garagem da Eclipse Boulevard de 50 vagas vai estar com 30% de desconto amanhã e como eu falei no início vão ter aí vários brindes relacionados às missões da última dose que foi a última DLC aí que a Rockstar lançou para quem completar no modo difícil vai ter vários brindes então a partir de amanhã vai chegar aí no game os óculos, os wraps vão chegar disponíveis nas lojas só que tem alguns brindes exclusivos para quem completar as missões para quem completar a missão Intervenção no modo difícil vai ganhar aí o óculos, o wrap, o rosa e o lime para quem completar a missão Insuspeitos no modo difícil vai ganhar aí o Classic DS Tiger Embroider Designer Jeans que é tipo essa calça do tigre quem completar a missão Consultinha no modo difícil e sem morrer vai ganhar o Black VDG Cardigan e a Black VDG Wide Designer Jeans e para finalizar os brindes quem completar aí todas as missões da última dose no modo difícil vai ganhar essa estampa Finish para Micro SMG lembrando pessoal que vocês vão ter até o dia 17 de maio para completar essas missões aí para ganhar os brindes então não precisam correr e vou deixar também o crédito aí para o GTA Series Videos que colocou essas fotos no Twitter ele é referência no GTA Online, tamo junto os carros que vão estar disponíveis para test drive na concessionária do Simeon são o The Classe Tulipe M100 Stafford, Karim Kuruma, Inveteru Coquette e o carro que vai voltar amanhã para o game o Isihali e os carros que vão estar na vitrine da Luxury são o Entity XXR e o Entity MT e amanhã também pessoal no modo adversário aí o modo Acquire Targets vai estar pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro e para finalizar o desafio contra o relógio o principal vai estar no Delperro Pier o RC Bandito no canteiro de obras 1 e para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series o desafio do Raul vai estar em Delperro Beach mas é isso que eu queria trazer para vocês espero que vocês tenham gostado se gostarem deixe o like, ative o sininho compartilhe o vídeo, tamo junto sempre deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana vamos conversar sobre isso, beleza? e lembrando também mais uma vez que a partir de amanhã, né? eu já fiz um vídeo falando sobre isso que amanhã vai ter várias alterações em vários veículos aí principalmente da Warstock então se você quer comprar um Oppressor ou um Toreador recomendo forte vocês comprarem hoje que amanhã vai ficar tudo mais caro, beleza? é isso pessoal um abração para todos vocês valeu falou